E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte Fute de paródias, vídeo e música novas Eu só quero dar um aviso aqui pra vocês, peraí, deixa eu ajeito isso aqui rapidinho Eu assisti o jogo do Real Madrid contra o Jax ao vivo, tá? Assisti o jogo inteiro e eu tenho... E, tipo, muita gente pediu Ah, Moreno, grava um react pro jogo, grava um react pro jogo Mas eu assisti o jogo inteiro E aí, o que é que eu vou fazer? O próximo vídeo vai ser, tipo, um react Pros melhores momentos do jogo do Real contra o Jax E aí eu vou comentar o máximo possível do que eu achei sobre o jogo, ok? Mas sem mais enrolas, vamos lá, vamos ver aqui Qual golação é a melhor paródias nova da Fute de paródias em 1, 2, 3 Eita! Vamos lá, eu quero... Eu vou ver todos os gols e vou falar no final qual vai ser a minha favorita Esse do Rambis é lindo Caralho! Que foi esse? Esse gol também é maravilhoso Não sei quem fez, mas é lindo esse gol Esse, pra mim, é um dos gols mais bonitos que eu já vi na vida, tá? Esse do Cristiano Ronaldo Mano, vai ser muito difícil escolher um favorito Ai, lá, Mela, saudades Vai, 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 vai Aguenta, vai Vai ser muito difícil eu escolher um aqui, velho É um dos gols de paródias origina Oh! Que isso? Qual jogada é a mais bela? Caralho! Como é que esse gol não foi pro Puskas, velho? Ok, vou reclamar da FIBA, mas não Porra! Nossa Senhora Esse foi concorrente ao Puskas de 2011, se não me engano Esse do Tote é lindo também Uh, deles Esse eu já vi Ah, esse do Magri é muito bom, velho Esse do Ruben Eu acho que eu já escolhi o meu Eu acho que eu já escolhi o meu Vamos lá Simples Eu já falei aqui várias vezes Que eu valorizo muito também Os gols de jogadas trabalhadas Tá certo que os gols que tem finalizações maravilhosas São lindos Sim, mas mano Um gol que tem uma jogada mega trabalhada Que tem vários jogadores se envolvendo no ataque Tipo, torna o gol muito mais bonito pra mim Na minha cabeça Na minha cabeça Você pode pensar diferente de mim, tá? Então, pra mim De todos esses gols De todos esses gols O meu favorito é esse do Arsenal Eu tinha até esquecido da existência desse gol, velho Puta que pariu, que gol lindo Meu Jesus Agora eu quero saber de vocês Qual é o gol favorito de vocês Qual o gol mais bonito De todos esses que passaram no vídeo Bom, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês daqui a pouco E até lá Tchau, tchau Fui